E aí galera, é vizinho na área de novo aí, eu vou tendo mais um vídeo para vocês aí galera Eu vou mentir, eu faço o que eu quero, vem a mim eu te espero, dou a bênção pra você Eu sou foda galera É tudo mais, eu não aconselho também, abaixa esse jogo também galera, que o jogo é muito mal também Eu não aconselho, pode baixar, é muito bom, muito bom galera, muito bom mesmo Eu não aconselho aí, tá vendo, muito bom, muito bom mesmo galera Esse jogo faz sustão, aqui na minha região esse jogo faz processo Eu tô lhe dizendo que faz sucesso Eu tô aqui na região que eu tô estourando aqui Eu tô lhe dizendo que faz sucesso galera Eu tô aprendendo a jogar agora galera Eu tô lhe dizendo que faz sucesso 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 eu escolhi o que não é o que louco galera pois galera Esse vídeo tá muito topo Deixa eu explodir o like Explodir o like, galera Esse vídeo tá muito topo Vou pegar esse aqui, eu vou matar ele No fraga, galera Olha, galera Olha, galera Olha Budei a cara do... O último eu vou matar de faca, galera Pra vocês verem como eu sou bom Agora eu quero de pistola E aí, galera Não consegui Não consegui completar a missão, mas Então, galera Esse foi o vídeo Então, fico com Deus, galera Valeu